Música Olá, o meu nome é Luís Gomes e sejam bem-vindos a mais um Copo Meio Cheio. O meu convidado de hoje é músico, é por muitos considerado o rei do improviso, está em contacto com mais menores do que o chefe dos escuteiros e sabe melhor do que ninguém a importância de parar numa operação stop. NTS. Como é que estás? Estou bem. Antes de mais, obrigado por teres... Uma grande intro aí. Errei em alguma coisa? Não, não. Corrige-me se alguma coisa estiver errada. Muito obrigado por teres... Obrigado pelo convidado. Porque tu és o primeiro convidado, não comediante, que nós temos aqui. Que é para dar algum prestígio a isto. Claro. Escolheste-me a mim para dar prestígio. Sim, sim, sim. Porque não, não é? Poderá então ser esta a última emissão de Copo Cheio. Exato. Tu desde dezembro, já dessa altura, que tu tens aquele rótulo de... Ou ganhaste-lhe nessa altura, que era a próxima grande promessa do hip-hop. Só que... Só que... Tu até hoje... Só que não. Não, assim não é. Por exemplo, tu até hoje lançaste um álbum. Sim. Tu achas que o caminho agora, cada vez mais, é esse de... Tu não tens necessariamente que ter um álbum para ter sucesso, ou passa por aí também? Eu acredito que não precisas de ter um álbum para ter sucesso, dependendo também daquilo que consideres sucesso. Pois. E de quanto tempo é que tu queres ter de sucesso. Agora, nada isto... Não estou-te a dizer que isto foi algo propositado. Ou seja, que eu só lancei um álbum e agora estou a lançar singles porque isto é uma estratégia. Não. Eu também senti isso em alguma parte da minha vida, se calhar quando consciencializei mais disso, que havia muitas pessoas a passar-me essa mensagem que estás-me a passar. Tipo, se era promessa. E depois um dia me sentei e me disse, pronto, então porquê que eu realmente não cheguei? Eu acredito que ainda vou chegar. Tenho a certeza que vou chegar. Se calhar não da forma que quem me acompanhava e quem me via como uma promessa, se calhar não dessa forma, mas eu vou lá chegar... Porque já era da altura daquele miúdo que aparece num vídeo do... Numa atuação da Sempre Daquíde. Exatamente. É isso. O percurso estava a acontecer. Na verdade, estava a acontecer. Eu comecei a gravar coisinhas, não é? Depois lá fiz esse vídeo, depois fui com o Sempre Daquíde. Começou a desenrolar. Quando eu lancei o álbum, ainda teve um bom feedback. Depois, opá, por coisas da vida, não estou a dizer que isto justifica ou que não, mas pelos rumos que eu fui tomando, eu afastei-me um bocado e perdi também um bocado o foco que eu acredito que tinha na altura e que isso também me diferenciava um bocado porque eu era mesmo focado naquilo que fazia. E agora, sinto que estou a voltar a isso. E o que me fez até voltar aí foi mesmo ouvir músicas minhas, antigas. Eu acho que não tinha traçado na minha cabeça que o que eu queria fazer era aquilo. Mas também não foi o ter subido a palco com o Sempre Daquíde que definiu que continuasse ou não. Foi, sem dúvida, um marco muito, muito importante. Claro. Como outros que eu tive, noutras fases da minha carreira. Mas, opá, eu acho que quando tu fazes alguma cena, principalmente com a idade que eu tinha, era unicamente por prazer. Certo. Só. Certo. Não tinha a ver com skill ou com querer dizer aquilo ou com querer chegar àquelas pessoas. Ou passar mensagem nenhuma. Exato. Era, eu gostava daquilo e eu estava a fazer aquilo porque sim. Depois, se chegasse a ti e se tu gostasses, altamente. E também acredito que parte do meu não foco surgiu um bocado daí. De ceder um bocado à pressão do exterior. Porque tu fazes e se tiveres um view no início está-se bem. Mas agora, se eu lançar um som e se tiver 10 mil views, já parece mal. Certo. E se eu disser isto, se calhar o Luís não vai gostar. Portanto, eu vou dizer, em vez de dizer A, vou dizer B. Mas então eu fiz com que tu gostasses, mas vou te deixasse gostar. Exato. Ah, mas tu ias por aí? Durante uma parte, durante uma fase, eu acredito que tive um bloqueio derivado a coisas interiores que se passaram comigo, mas também derivado do que eu me deixava afetar de fora. Percebes? Tive uma fase em que, se calhar, me preocupei com o que é que o pessoal ia achar ou o que é que eles queriam ouvir. E fui a ouvir as minhas músicas. Por exemplo, fui a ouvir uma música como A Carta, que é uma música para o meu pai quando ele esteve emigrado. Que eu percebi, tipo, fome, se eu não sei esta música. Esta música, na altura, bateu, assim que se diz, bateu. E bateu a pessoas que nunca tiveram o pai emigrado. Ou seja, não importa se eu vou fazer uma música que é demasiado pessoal. Porque tu, independentemente de teres uma vida idêntica ou não à minha, tu podes haver partes em que te identificas. Exato. Era isso que eu te ia dizer. Até porque tu nunca sabes quem é que está do outro lado. Exatamente. Para já não sabes o passado dessa pessoa, nem sequer sabes de que forma é que ele vai interpretar aquilo. Sim, sim. Principalmente vocês. Nós não. Mas principalmente vocês. E eu acho que isso deve acontecer. Que é, escreves uma coisa, escreves uma letra, escreves uma música qualquer, com um intuito, com um objetivo e a que eles passavam determinada mensagem. E aquilo ser absorvido de uma forma completamente diferente. Totalmente. E já aconteceu, inclusive. E às vezes, quem está a escrever, não é? Nós, os rappers, MCs, tentamos também isso. Eu quero-te dar uma coisa e tu pensares que é isto, quando eu sei que na verdade não é. Vocês são matreiros? Vocês fazem esse propósito? Claro. A minha vida é uma mentira. Eu vou pensar com o que estás a escrever para mim. Há rimas. O que eu mais curto na cena é... Tu ouvires... O Sam daqui diz isso numa música agora que diz. Aquele pessoal que vai ouvir a mesma música várias vezes porque sabe que há lá a sumo. Esse sumo é isso, é que tu ouves a primeira e não captas uma cena, depois ouves a segunda. E vais... Há músicas que demoram cinco anos até tu perceberes tudo o que está lá. Pagam no sentido de terem vontade, de terem dinheiro para... Sim, é isso. De terem dinheiro para... Para comprar um bilhete para um espetáculo teu. O dinheiro há. Ok. Pouco, muito. Os bilhetes são cinco euros, não é por aí. Vai sempre depender parte da pessoa, não é? Se tu és daquelas pessoas que só gostas mesmo de estar em casa, não é? É. Porque hoje a internet também deu isso, que é o... Ai... O comodismo. Pois, era isso. Porque imagina, tu antigamente... Não havia o volume da internet. Ah, este, sim. Não é? Como é que... As pessoas... Eu, se te quisesse ouvir... Hum... Pá, tinha que ir... Tinha de querer. Ver um concerto teu. Comprar um disco teu. Eu vinha de Passos Brandão. Tinha que apanhar um comboio chamado Volguinha, para Espinho. De Espinho tinha que apanhar o comboio para o Porto, para ir à Casa da Música, ver os concertos. Exato. E depois acabava a uma ou às duas. Eu tinha que vir para a Estação de São Bento e ficar até às seis. Às seis da espera do... É. Na boa. Caralho, eu fui a um concerto. Jesus, eu vi este gajo e aquele. Hoje em dia, eu ponho um concerto a dizer, um posto a dizer que vou estar no Porto. E o pessoal de Gaia pergunta, quando é que vens a Gaia? Pois, é isso. Mas isso? Como é que eu vou fazer tirá-los de casa? Isso tem a ver com a música que eu faço. Ou seja, se for o Rui Veloso, as pessoas comodistas equivalentes vão sair de casa por ser o Rui Veloso? Vai ser alguma coisa que eu lhes vou oferecer diferente? É um bocado... Vai sempre depender um bocado do teu inner you, não é? Da tua vontade como pessoa. E depois, eu acredito que cada artista tem aquilo, tem alguma coisa, não é? que te vai querer fazer, querer e ver. E montar o culo da cadeira e ir. E ver. Claro que há coisas... Pá, eu estou a ver o preço certo na televisão, eu não vou pagar para ir ver o preço certo ao vivo. Há coisas... Falhas. Falhas. Falha imenso. Porque é um bonito espetáculo de... Fumeiro. Mas estás a perceber, há coisas que eu percebo que não queiras sair de casa para... Ou não mais que seja assim tão... que valha assim tanto a pena. Quando eu disse ao meu pai que queria era fazer música... Eu disse... Mas é demais, mas é trabalhar antes... Ele não me disse assim, mas... Ele sabia que eu não ia ter grande retorno, que eu poderia não ter grande retorno. A minha família, os amigos, às vezes sem-te dizer, olha, não faças isso. Há perguntas, há coisinhas que tu topas a insegurança deles a passar para ti. O medo que eles têm, que tu não consigas... Mas isso é normal. Imagina, num espectro enorme de gais que gostavam de ser músicos... E que se calhar são uns músicos incríveis... Quantos é que efetivamente conseguiram vingar? Eu acredito também que tens sempre um fator sorte, não é? Mas a sorte procura-se. Claro. Mas isto era só para te dizer, eu já de início, não foi tipo... Ah, olha, vou trabalhar nisto e a princípio vai correr tudo bem e depois aconteceu uma coisa mal. Não, eu já sabia que, olha, há partida... Vai correr mal. Se quiseres sobreviver disto, tens que andar aí. Portanto, se o YouTube não me está a rentabilizar, nem que vá para a rua, nem que vá para Santa Catarina nem que ponha um chapéu no meio da rua e que faça rima lá. Isso não me leva nem me rebaixa. Obviamente. Eu tenho que comer. Aquilo, se não está a dar, eu vou arranjar uma maneira de comer. Não vou para uma fábrica porque não gosto de... Não quero estar nessa posição. Se eu acredito que é a música, pá, vou arranjar uma maneira da música render. Acredito que o pessoal que me diz isso, ah, mas agora o YouTube não paga como antes, ou tipo antes, não sei quê... Ah, mano, e antes tinhas que vender CDs. Exato. Antes tinhas que vender... E os CDs são 10 euros. Ou seja, é muito mais difícil alguém te dar 10 euros... Do que tu tentaste ter views numa plataforma online, obviamente. No público de hoje. É. Hoje ninguém te dá 10 euros, tipo... Eu acho que principalmente os MCs, ou os rappers, ou os mais antigos, é muito aquela... Aquela mensagem de... É pá, deixa-te de merdas e dê trechos que tu não tens e sei o que tu és e manda-te. Mas isso não é isso que o vende. Ou seja, isso que o vende. Ou seja, vou tirar uma batata. Claro. Por exemplo, tu no teu, no que me todos fazem, fizesse precisamente isto. E vendeu mais. Pois. Porque se eu fizer uma música a dizer que tu és uma merda, vai vender muito mais do que se eu fizer uma música a dizer que tu és altamente. Inconscientemente. Porque o público... Quero é ver porrada, não é? Quero é ver porrada, não é? Gosta mais de ver porrada. O público, quando te vê com um certo tipo de uptracks, não é como tu chamaste, ou um certo tipo de fotos, ou não sei o que é. Inconscientemente, isso traduz-se em valor. Imagina. Ok, o Luís tem um relógio, portanto, se ele tem um relógio bom, quer dizer... Aqui vestido estão por cima de 15 euros. Mas se ele tem um relógio bom, é porque ele se está a safar no que faz, portanto, se ele se está a safar no que faz, é porque é bom. Porque é bom. Eu gosto do Luís. E não é obrigatoriamente... Isso não é necessariamente verdade, não é? Não é, claro que não é. Ou seja... Quer dizer, no meu caso, claramente não é, não é? Claro. No teu caso, isto é prova viva mesmo que não é. Exato. Mas eu pus uma foto com um GTR, com carro, e deve ter sido das fotos que mais likes têm. E era uma foto, pá, como todos fazem, numa de tanga. Mas é isso, estás vendo? O pessoal associa inconscientemente certas cenas a aquilo, a outras. E eu às vezes penso que, ó pá, eu se calhar para a próxima num vídeo ou numa foto, vou tentar tirar uma foto mais assim ou mais assado. Porque se eu tirar uma foto com a roupa que realmente eu sou... Não bate. Não bate e o pessoal vai pensar que tu não tens valor. Porque se ele tem aquela roupa, é porque ele não está a ganhar dinheiro. Portanto, se ele não está a ganhar dinheiro, é porque não é bom. É. E na verdade é tipo, olha, se calhar eu até tenho dinheiro para comprar aquela roupa e não quero. Estás a perceber? Como há outras pessoas que compram porque gostam e são criticadas porque o pessoal pensa que eles estão a comprar para ser da ciana. Ou porque, para mostrar... Tipo... É aqui, quer dizer... Mas para mim tem a ver tudo com... Ó pá, contigo próprio. Com o que é que tu... Porque é que estás a fazer as coisas. Ou porquê. O porquê é tudo... Não é? Eu não estou a comer carne. Eu posso não comer carne por um milhão de razões. E o porquê é que... É que é o interessante, não é? Se eu não comer carne, porque agora não se come carne e é superfense... Exato. Tem zero valor. Zero valor, mano. Estás a perceber? Mas se calhar... Eu tirar uma foto agora não é tipo... Ei, não com carne. Não sei o quê. Pessoal, ei... Ai, olha... Ganacena, ganacena... Não sei o quê. Que ele agora não come carne. Caralho. Porquê é que eu não como carne? Se calhar só não como carne hoje para estar aqui com... Estás a perceber? Não. Vamos para lá.